É importante destacar que o Espiritismo respeita a Páscoa, comemorada pelos judeus e cristãos, e compartilha o valor do simbolismo representado pela Páscoa. A liberdade conquistada pelo povo judeu, ela merece ser lembrada. Páscoa é passagem tirando o povo da escravidão. Mas é preciso que nós reflitamos o que hoje nos faz escravos. Muitas vezes, hábitos errados, vícios de toda sorte, vícios morais, vícios materiais. Ficamos escravos das ilusões do mundo e nos fazemos escravos de nós mesmos, em busca de coisas que, de fato, não têm a menor importância para a nossa vida futura, que é a verdadeira vida.